Ooooooooh Ele vem, vem me buscar Eu quero ir com Ele morar Quanto tempo será que vai demorar? Oh meu Jesus, como eu quero te abraçar Vou andar em ruas de ouro Receber um lindo tesouro Face a face o verei E me prostrarei Diante do eterno Rei Santo, 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 Santo Para sempre eu cantarei E viverei exaltando e adorando Louvando na Nova Jerusalém Ele vem, vem me buscar Eu quero ir com Ele morar Quanto tempo será que vai demorar? Oh meu Jesus, como eu quero te abraçar Te abraçar Vou andar em ruas de ouro Receber um lindo tesouro Face a face o verei E me prostrarei Diante do eterno Rei Santo, 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 Santo Para sempre eu cantarei Me livrei E verei exaltando e adorando Louvando na Nova Jerusalém Aleluia 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 Aleluia